E aí, beleza? Eu sou Danette Vander E com essa música, acho que vocês já sabem que jogo é esse Mas caso você não saiba que jogo é esse Tá aí na tela pra você, mano Top Gear, esse clássico aqui Que tem uma excelente trilha sonora Eu vou jogar ele agora Temos aqui, ó Um player, né? Vamos colocar aqui, ó Mano, esse jogo aqui Você pega um Forza Rorais, não sei Pega um Gran Turismo Isso aqui deixa no chinelo, mano Isso aqui é Top Gear, cara Automático, né? Não quero ficar trocando de marcha, claro, né? Aqui, ó Acelera e Breca Beleza, então Nitro Ninguém Breca, eu não Breco Eu só faço as curvas de vida louca, mano E, ó, eu sempre vou com o Branco Mano, carro branco, né? Inclusive aqueles cálculos foram baseados em cálculos de verdade Vamos lá, play game Espero que o emulador não bugue a música Que ele dá uma bugada nas músicas Mas Eu vou ficar quieto Dá uma bugadinha, mas dá pra ouvir, né, mano? Então vamos lá, então Nossa Senhora Espero que eu não passe vergonha aqui Mano, esse jogo é muito louco, cara Tô em nono já Eu comecei em vigésimo, se eu não me engano Já passei dois aqui na curva E mais pra frente do jogo também tem Tem fase à noite Que você liga o farol Tem pit stop Tem que trocar pneu também Esse jogo aqui é muito top, velho Top gear Ali você vê que ele já divide a tela automaticamente, né? E sem falar que você já vem com três boosts, né? Pra você usar durante a corrida Eu vou usar um aqui agora, ó Let's go Bom, tô em primeirão aqui Já tô encontrando o último aqui Eu já passei esse cara aqui duas vezes Esse aqui também Abraço Eu recomendo você sempre deixar os boosts pra última volta Pra se der uma merda ali Que você vê agora que eu Que eu bati ali no cara Pra você ter Ih, caraca Você tá maluco, mano? O cara me passou, velho Sai dessa, moleque Você tá louco? Tá metendo louco aí, fião? Hein? Hein? Primeiro, né, cara? Top gear É isso aí Eu vim aqui mais mostrar o jogo Que esse jogo é muito top E tem os pontinhos aí também É como se fosse uma campanha mesmo De verdade Com pilotos e tal Aí você vai somando pontos Espero que você tenha gostado aí E espero que eu tenha despertado Seu interesse aí por esse jogo E é isso aí Se você gosta de jogos de corrida Eu vou deixar aí no link O Speed Racer Do Playstation 2 também Que é um jogo muito legal Aqui já estamos na segunda fasezinha Você vê o cenário também É muito legal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E um abraço Falou Até mais Tchau Tchau